Olá galera, aqui Andrés Tavaringo, educador de desenho e pintura e vamos continuar com a nossa série de desenho digital com celular utilizando o aplicativo Autodesk Sketchbook, certo? Hoje eu vou passar somente uma visão geral de como iniciar um trabalho aqui no aplicativo e depois nós vamos continuar com cada ferramenta mostrando cada função para você criar a sua arte digital utilizando apenas o celular, certo? O menu do Sketchbook é bem simples e bem intuitivo, as funções ficam localizadas todas aqui no canto superior, na parte superior do aplicativo, então essa primeira função aqui é um menu geral de abertura de arquivo, quando você quer criar um novo arquivo, acessar a sua galeria, compartilhar a sua arte externamente ou nas redes sociais ou pelo WhatsApp, dentre outras formas de compartilhamento aí que você tem e as preferências são as configurações dentro do aplicativo que você pode alterar, certo? Aqui no ponto de interrogação você tem algumas dúvidas, perguntas frequentes sobre o aplicativo e o suporte, caso você tenha algum problema, você pode acionar também, certo? Então para abrir um novo arquivo, a gente vem aqui em novo esboço e ele vai perguntar o tamanho da tela que você quer utilizar, o tamanho do arquivo, no caso seria uma folha, no caso, que você quer utilizar. Então ele já tem alguns padrões pré-definidos e ele vai mostrar, a primeira opção é o tamanho da tela do celular, a segunda opção é sempre o tamanho do último arquivo que você utilizou, se você quiser um tamanho personalizado, você pode ajustar aqui também o tamanho ou selecionar tamanhos pré-definidos pelo aplicativo, como o formato do celular, web, que seria para internet, vídeo e filme, em padrões já pré-definidos. Vou selecionar aqui o tamanho da tela mesmo do celular e ele sempre vai fazer essa pergunta, se você quer descartar ou se você quer salvar. Se você salvar, ele já vai direto para o menu que é a galeria e aqui ele já vai ter todos os arquivos que você está trabalhando e que você já fez durante esse processo. Aqui nós temos também essa mesma opção, onde você pode criar um novo esboço, criar um novo arquivo através da imagem que está sendo exibida, ou escanear, ou tirar uma foto e jogar direto para o aplicativo. No caso aqui, eu posso abrir direto a imagem, esse aqui eu já estava trabalhando antes, então ele já vai mostrar aqui na minha galeria. Os menus, como eu falei, são todos localizados aqui na parte superior, certo? Esse menu principal aqui é mais para abertura do arquivo, como eu falei, e a maioria das ferramentas de edição estão aqui, onde tem esse compasso e a régua. Então nós temos ferramenta de seleção, onde você pode selecionar partes do arquivo, transformar, né, partes da imagem. Preenchimento, que também é conhecido como a lata de tinta, onde você preenche já uma grande área com a tinta. As guias, que é uma opção bem legal, que vão funcionar como réguas. Você pode utilizar essas réguas para fazer traços retos ou curvos. Simetria, que vai fazer o espelhamento, tudo que você desenha de um lado, ele vai copiar para o outro lado. É muito legal quando você quer desenhar um rosto, por exemplo, alguma coisa que tenha os dois lados iguais, ou partes que você quer copiar e que elas sejam clonadas. Estilos de desenho, você vai trabalhar com as formas geométricas. Traço preditivo, essa opção é muito legal porque ela vem do Photoshop, né, e ela corrige alguns traços. Se sai um pouco tremido, ele já faz a correção da curva ou da régua. Quando você deseja importar uma imagem, abrir um arquivo externo, né, ou uma fotografia, ou uma imagem da internet que você pegou, que é usar como referência, é muito legal. Guias de perspectiva, também essa opção é muito legal porque ela já te dá algumas guias e também ajuda a entender, né, o estudo da perspectiva dentro do desenho tradicional. Você pode utilizar essa guia. Ferramenta de texto, para texto digitado, você pode digitar um texto, inserir. E lápis de tempo, também é bem legal. E ele grava toda a edição do arquivo, né, criando um arquivo de vídeo com todo o processo de criação da imagem ou da arte que você faz aqui dentro do aplicativo. Certo? Esses são os menus que são principais aqui de edição. Aqui, em seguida, nós temos o menu de pincéis, que é esse aqui, certo? E ele tem uma biblioteca muito bacana, com vários tipos de pincéis. Ele simula desde lápis, pincéis, canetas, rachuras, texturas. Realmente tem muitas opções e você também pode configurar de acordo com a necessidade aí do traço que você deseja. Aqui, as ferramentas de cores, que aí ele já te dá o círculo cromático e aqui você pode ajustar a cor que você deseja, o tom, né, luminosidade, o mais claro, o mais escuro. Pode alternar entre HSL e RGB ou as pré-definidas. Aqui, os recursos de camadas, que aí você pode inserir mais camadas. Nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos também. E é um recurso muito importante quando a gente está trabalhando com a ferramenta digital. E aqui, você oculta o menu. Ou ele aparece, ou ele é oculto para ter uma tela mais limpa para o desenho. Aqui, na parte inferior, nós temos uma bolinha também, que é um menu que é de acesso rápido. Então, aqui, nós podemos acessar o último pincel, a borracha, pegar uma cor, né, quando você quer selecionar uma cor específica, ele vem com a seleção de cores. Aqui, você pode selecionar a última cor que foi utilizada e nós temos aqui inverter, ele não inverte a tela. Então, esse é um menu de acesso rápido, também ele dá acesso às opções de voltar. As opções de retroceder, para desfazer e refazer, certo? Ele também tem esse menu rápido aqui. Então, você pode acessar o menu de cores por aqui, por exemplo. E alterar a cor. E também o pincel, também, é um menu rápido. Também, dentro dessas duas bolinhas, você tem algumas opções arrastando ou para cima, para baixo, alterando a luminosidade da cor. E também, dentro do menu de pincéis, você também pode alterar a opacidade, pode alterar o tamanho, dentro dessas duas bolinhas desse menu de acesso rápido. Certo? Então, é isso. Uma visão geral desse aplicativo gratuito. E, na próxima, nós vamos falar especificamente sobre cada ferramenta. Como iniciar o desenho, como trabalhar com camadas e muito mais. Beleza? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.